A educação como um direito foi o tema da segunda roda de conversa do mês Antonieta de Barros na Assembleia Legislativa. Desde o dia 10 de julho, o Parlamento catarinense promove uma série de eventos para celebrar os 122 anos da primeira mulher negra eleita deputada no país em plena década de 30. Além de parlamentar, Antonieta foi professora, jornalista e escritora e até hoje é referência para as mulheres negras. A primeira mesa redonda foi sobre a representatividade de Antonieta de Barros na imprensa e na literatura. Desta vez, para falar sobre a importância da catarinense na educação, três professoras, representantes do movimento negro em Santa Catarina, integraram a mesa de debate. Maria Aparecida Rita Moreira, professora aposentada da Rede Estadual de Ensino, pós-doutora em Educação e presidente da Associação de Educadores Negros do Estado. Nelly Góes Ribeiro, mestre em Educação, professora efetiva da UDESC e criadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e do Programa Diversidade Étnica no Ensino Superior, A Inclusão do Negro na UDESC e Idamara Freire, pedagoga, especialista em dança e autora de vários livros. A Antonieta é fundamental para nós, educadoras e educadores, principalmente quando nós pensamos nas educadoras negras. Para nós, ela é um referencial e a gente costuma dizer que, principalmente em Santa Catarina, em todo o Brasil, mas principalmente em toda Santa Catarina, é muito importante que as pessoas reconheçam a Antonieta enquanto educadora. Porque nós vamos ver que, em todos os espaços por onde ela passa, a educação sempre está muito presente. Se nós pensarmos em Antonieta, jornalista, a educação vai estar presente. Antonieta, deputada, a educação vai estar presente. Então, ela caminha com a educação. Quanto mais a gente descobre os escritos, os discursos, tudo o que ela fez, mais a gente percebe a força que ela teve e o quanto que ela deixa para nós aprendermos ainda hoje. Porque as coisas que ela falou há 70 anos atrás ainda não se concretizaram. O direito à educação, a educação para todos, as ações afirmativas, a valorização do magistério, dos professores, da escola pública, de um modo geral, tudo isso já estava lá no discurso dela. A importância da educação para que o país possa realmente se desenvolver já estava lá em 35. Ela sempre colocou a educação como um direito, mas também a valorização do professor enquanto trabalho. Então, ela não acreditava que o professor fosse um mero instrutor, mas sim que o professor era uma pessoa criativa, inovadora e que tinha que sempre levar uma palavra de futuro para as pessoas. E aí é, o futuro somos nós hoje, né? O debate foi promovido por indicação dos deputados Marquito e Luciane Carminati. Na próxima segunda-feira, dia 31 de julho, será realizada a terceira e última roda de conversa sobre Antonieta de Barros. O tema será Antonieta e a política.